São tantas coisas Nossos momentos As nossas brigas Nosso louco juramento E este medo de perder você que amo Me faz tão fria e indiferente As situações Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você São tantas coisas Temos até plateia contra e a favor Apostadores da nossa grande dor Metade amigo que aplaude e nos devora Só mesmo o amor De corpo e alma Pra vencer esta batalha Seguirmos juntos Pra quebrar esta muralha E receber das mãos divinas O troféu do amor Vou confessar Vou confessar Renunciei você de tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoguei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem respostas Não acredito Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs no meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você Já nasceu dentro de mim O sorriso A espera Incerteza Até interrogação Se me quer Ou não Faz parte da natureza O impulso da paixão O teu medo Teu receio Ou não A noite vai surgir Livre, leve, solta, transparente Madrugada ama o amor da gente Um minuto a mais é importante Então cadê você Que apareceu e desapareceu Teve medo e nem sequer me disse adeus Nem deixou o amor amar você Então cadê você Que apareceu e desapareceu Teve medo e nem sequer me disse adeus Nem deixou o amor amar você Já nasceu dentro de mim O sorriso A espera Que certeza Até interrogação Se me quer Ah ou não Faz parte da natureza O impulso da paixão O teu medo Eu desejo Ou não A noite vai surgir Livre, leve, solta, transparente Madrugada ama o amor da gente Um minuto a mais é importante Então cadê você Então cadê você Que apareceu e desapareceu Teve medo e nem sequer me disse adeus Nem deixou o amor amar você Então cadê você Que apareceu e desapareceu Teve medo e nem sequer me disse adeus Nem deixou o amor amar você Então cadê você Que apareceu e desapareceu Teve medo e nem sequer me disse adeus Nem deixou o amor amar você E não cadê você Que apareceu e desapareceu Teve medo e nem sequer me disse adeus A cada dia que se passa Mais distante Um rosto tão bonito se perdeu Na indiferença É pena que este amor Não teve consciência Dos sonhos que sonhamos Em segredo Lá com Deus O amor em destaque Vá com Deus E tente sorrir por mim Amor meu Se o destino tá traçado Pra vivermos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus Se o amor em destaque Vá com Deus 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 Onde o medo, o receio se desfaz Ao saber te amo, pois somos iguais E o que é que eu vou fazer? Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você me atrai Sabe, eu não posso sufocar meus sentimentos Mas, sei que posso esquecer nossos momentos Vou me ferir pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Pois quem ama esse amor quer muito mais Tô querendo muito mais saber de mim E quem sabe descobrir que eu sou você Na madrugada fria Onde o medo, o receio se desfaz Ao saber te amo, pois somos iguais E o que é que eu vou fazer? Eu não tenho culpa dos meus sentimentos Tudo em você me atrai Sabe, eu não posso sufocar meus sentimentos Mas, sei que posso esquecer nossos momentos Vou me ferir pra não te magoar Vou me ferir pra não te magoar E fazer de conta que vou te deixar Pois quem ama esse amor quer muito mais Você criou raiz Fez uma cicatriz Fez uma cicatriz Então, o que é que eu faço? Deixou a sensação De que em meu coração Agora sobra espaço Olha o que você fez Levou minha lucidez E a minha consciência Como é que eu vou fazer Para sobreviver A essa sua ausência Que falta você faz Eu não aguento mais Me vejo sem saída Você ficou em mim Você ficou em mim Não pode ser assim Amor da minha vida Se eu desatar os nós Já não seremos nós Assim como era antes Assim como era antes Se a gente se perder Não poderemos ser Amigos 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 Amantes Se eu não for te buscar A vida vai passar, vamos virar saudade O tempo vai correr e a gente vai se ver Diante da verdade Se eu não for te buscar, a vida vai passar Vamos virar saudade O tempo vai correr e a gente vai se ver Diante da verdade Se eu disser para os nós Já não seremos nós Assim como era antes Se a gente se perder Não poderemos ser Amigos nem amantes Se eu não for te buscar A vida vai passar Vamos virar saudade O tempo vai correr e a gente vai se ver Diante da verdade O tempo vai correr e a gente vai se ver Eu parei pra pensar Olhar dentro de mim Fui buscar o meu eu Mas parece que estou Dividida no amor Num caminho sem volta Pra saber quem eu sou Me agarrei nas lembranças De tudo que já fomos Quando a alma gritou Quando a alma gritou Percebi que o amor Machucava meu ego Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios pão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu fingo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim Em você Deixo tudo em um fim Tomar conta de mim Do nosso sentimento Não posso pertencer a você Meu amor Ai, eu pertenço ao vento Vou te dar o meu corpo Pois eu Precisa de carinho Mas não quero te dar Minha alma pra amar Pois ela tem espinhos Meu amor Quando esta dor passar Quem sabe serei livre Livre pra te amar Com o coração aberto Sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão Dos sábios pão poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu finjo que não vejo Quero cicatrizar Dentro de mim Você Meu amor Que tanto já sofreram Seja nossa Olha, eu plantei no meu peito estradeiro As suas memórias, sabe? Mais um pouco eu era poeta pra te declamar. Olha, você foi poesia cantada na minha história, sabe? Sertanejo é o Brasil verdadeiro que traz no olhar. Moreno, teu cheiro de terra, semente brejeira, tu és meu romã. Homem brasileiro que pulsa nas veias, sangue de tortelã. Linguagem direta, amor dos poetas, meu hoje e amanhã. Moreno, teu cheiro de terra, semente brejeira, tu és meu romã. Homem brasileiro que pulsa nas veias, sangue de tortelã. Linguagem direta, amor dos poetas, meu hoje e amanhã. Olha, você foi para mim o meu céu, meu inferno. Sabe, você é cachoeira, cascata, seus mortos mistérios. Olha, eu te amo como amo a mim mesma e o lugar que nasci. Sabe, você é o amor mais bonito que Deus fez pra mim. Moreno, teu cheiro de terra, semente brejeira, tu és meu romã. Homem brasileiro que pulsa nas veias, sangue de tortelã. Linguagem direta, linguagem direta, amor dos poetas, meu hoje e amanhã. Moreno, teu cheiro de terra, semente brejeira, tu és meu romã. Homem brasileiro que pulsa nas veias, sangue de tortelã. Linguagem direta, amor dos poetas, meu hoje e amanhã. Vem cá, meu tendo, ai, 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 ai. Vem me fazer chamê-lo, ai, ui. Teu cheiro me enlouquece muito mais. Faz comigo, ai, 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 ai. Vamos misturar a fonte e ganham. Pra ver no fim de tudo o que é que dá. Vamos misturar nossa emoção. O que entra por bem que não sai O que bola e remexe que é doar É o sangue que solta da veia É o sopro de um amor que se encendeia Em casa eu tenho, ai, ui, ai, ai, ai Eu te canto, ai, 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 ai Tu me faz, ui, 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 bem mais Vem cá meu temo, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá meu temo, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá meu temo, ai, ui, ai, ai, ai Uh! Que bonito, que bonito Música Vem cá meu tempo, ai, 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 vem me fazer chanelo, ai, 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 meu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo, ai, 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 vamos misturar folga e baião, pra ver no fim de tudo o que é que tá Vamos misturar nossa emoção, cantar, brincar, amar, 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 o que entra por dentro e não sai, o que bora e remexe o mar É o sangue que salva da veia, é o fogo alto e sem ver Vem cá meu tempo, ai, 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 eu te canto, ai, 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 tu me faz ui, 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 bem mais Vem cá meu tempo, ai, 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 vem cá meu tempo, ai, 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 Tanto tempo longe de você Quero ao menos me falar A distância não vai impedir Meu amor de nem comprar A caixa não adianta mais Quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Eu estou quase morrendo De saudade de você Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu não sei por quanto tempo eu Tenho ainda que esperar Quantas vezes eu até chorei Pois não pude suportar Para mim não adianta Tantas coisas sem você Então me desespero por favor Eu bem eu quero Sem demora de falar Eu te amo Eu amo Eu te amo Mas o dia que eu Puder me encontrar Eu quero contar O quanto sofri Por todo esse tempo Por todo esse tempo Que eu quis te falar Eu te amo 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 O nosso rei é coberto caro Merecidamente eu te amo A taxa não adianta mais Eu quero ouvir a sua voz Vou telefonar dizendo Que eu estou quase morrendo De saudade de você Vem lá Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Ah, eu amo Eu te 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 amo Ah, eu amo Eu te 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 amo A CIDADE NO BRASIL